Fala galera Mais uma divisão Utilizando selas de aprisionamento Peguei desse enxame forte Aqui que tinha 3 Selas de aprisionamento Aqui é uma Aqui é outra Cadê? Deixa eu achar E aqui eu vou colocar Esse disco que eu já tirei daqui Nascente Vou colocar aqui Pronto Essa aqui é a caixa Agora eu vou coletar a princesa Que está aprisionada Aqui eu tenho uma cela de aprisionamento Aqui eu tenho outra Então eu vou coletar Essa que está mais distante Eu vou me certificar De que é a cela de aprisionamento Já achei a princesa Está aqui dentro E agora eu vou colocar ela aqui Vou libertar ela aqui Muitas operárias Trabalhando para mantê-la Presa Pronto Aqui eu removi Aqui ainda tem um Futuramente eu faço outro enxame E pronto O que é que eu vou fazer agora? Essa caixa aqui Eu vou colocar no lugar Dessa outra Da matriz Para pegar as campeiras Beleza? Aqui Está essa movimentação intensa aqui A princesa está aqui A princesa está aqui Ela vai ser libertada Quer dizer Já foi Por mim Mas elas vão depois Ela vai achar o rumo dela Dentro do enxame Vou colocar aqui em cima dos discos de cria E em pouco tempo Esse enxame vai estar sendo Organizado Beleza? Então é isso aí Divisando pela Ibeia Com cela de aprisionamento É muito fácil Quem gostou dá um like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo